Agora, mais um grande sucesso! É só na Tio Brenda! Tomando no meu rancho chimarrão E pra tristeza não ser muita no ranchinho A cordiona faz carinho e alegra meu coração Ai, a cordiona, tu te recordas a tua dona Ai, a cordiona, tu te recordas a tua dona Quando eu enxergo teu retrato na parede Eu fico doido, perco a sede e me deito, não tenho sono Minha cordiona reconhece a pobrezinha Que a gaúcha que era minha tá na mão de um outro dono Ai, a cordiona, tu te recordas a tua dona Ai, a cordiona, tu te recordas a tua dona Minha cordiona, quando toca, sempre diz Que ao infeliz também chegará seu dia E se a cordiona disser isto com certeza Leve a tristeza e depois traga alegria Ai, a cordiona, tu te recordas a tua dona Ai, a cordiona, tu te recordas a tua dona Eu já te amei como os anjos amavam a lira Já te adorei como os anjos adoram a Deus Mas não enxergo em teu olhar mais esperança Até nem quero ser feliz nos braços teus Ai, a cordiona, pra onde estres vou na tua dona Ai, a cordiona, pra onde estres vou na tua dona Ai, a cordiona, pra onde estres vou na tua dona Ai, a cordiona, pra onde estres vou na tua dona Ai, a cordiona, pra onde estres vou na tua dona